Oi, tudo bem? Eu gostaria de falar hoje sobre um sintoma que muitas vezes é subestimado, que é a fadiga, ou seja, cansaço. Claro que todos nós podemos nos sentirmos mais ou menos cansados dependendo das nossas atividades diárias, mas quando nós falamos em sintoma fadiga, é aquele sintoma que a pessoa percebe que ela está mais cansada do que ela devia estar pelas coisas que ela faz e ao se comparar até com as pessoas do seu convívio, amigos, familiares, da mesma idade, que fazem coisas parecidas. Então, isso muitas vezes é encarado de uma forma assim, não se presta muita atenção nisso e é uma questão extremamente importante para quem sente, porque isso certamente compromete as atividades tanto profissionais quanto sociais. E é extremamente interessante nós percebermos que no contexto da doença inflamatória intestinal, isso pode acontecer por diversos fatores. Então, a pessoa ao ter fadiga, isso tem e deve ser investigado, porque na imensa maioria das vezes nós conseguimos melhorar. Então, por exemplo, pode ser que a pessoa esteja se sentindo fatigado porque está com anemia e no caso da doença inflamatória intestinal, nós temos vários fatores que podem levar à anemia. A própria inflamação crônica, deficiência de vitamina B12, deficiência de ferro, que é muito comum como causa de fadiga. Aliás, sobre o ferro, eu gostaria até de ressaltar para vocês o seguinte, que não só as pessoas que têm anemia têm fadiga por deficiência de ferro. Às vezes, a hemoglobina, que é o principal ponto onde a gente olha no exame de sangue para ver se tem anemia, está normal. Mas se nós formos ver a reserva de ferro, os estoques de ferro estão muito baixos. E isso é causa de fadiga também, mesmo que no exame geral não tenha anemia. Outra questão muito importante. Doença inflamatória intestinal, Crohn, retocolite, é uma doença que atinge muitas vezes, na maioria das vezes, jovens, certo? Quando a gente tem 15, 20, 30 anos, ninguém pensa em doença. Ninguém pensa em ficar doente. Então, é muito natural que uma pessoa nessa idade, diagnosticada com uma doença que incomoda tanto, se sinta deprimido, se sinta ansioso. E isso também pode ser causa de fadiga. E é uma questão que nós temos que olhar e temos que tratar também, porque isso afeta muito a qualidade de vida. Nós temos um outro lado também. Porque apesar de as medicações serem usadas para o combate da inflamação, algumas medicações em algumas pessoas podem ser causa de fadiga também. E falando sobre a inflamação, a carga inflamatória que acontece na doença de Crohn, na retocolite ulcerativa, muitas vezes é alta. E esse consumo de energia extra pela inflamação, eu até costumo falar com meus pacientes assim, é como se estivesse correndo uma maratona todo dia. Então, é natural que uma carga inflamatória maior, com uma doença não bem controlada, a pessoa se sinta mais cansada. Então, às vezes, o próprio ajuste do tratamento já é motivo para a melhora da fadiga também. Então, é muito importante que tu compartilhe isso com o teu médico, se tu está se sentindo cansado fora do contexto, se tu acha que é além da conta, vamos dizer assim, porque o médico vai poder te ajudar a descobrir o que realmente está pesando nessa fadiga, nesse cansaço e certamente vai poder te ajudar e melhorar a tua qualidade de vida.